Música Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te caducar e fazer o other well Música Vou te brotar na treta, a novinha pega a visita Música Me representar, vai virar minha realeza A sua posição, agora é contigo A trezentos por hora, vem acabar comigo Música 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 Música